Que ouve, que ouve, que ouve que era A folha é indiferência, onde a arte é resistência Sou caxias, bicho, pera A aldeia grande, rio ganha a rua O meu destino é a eternidade Traz no manto a liberdade Enquanto a ronça não for ver a lua A aldeia grande, rio ganha a rua O meu destino é a eternidade Traz no manto a liberdade Enquanto a ronça não for ver a lua